Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo no canal. Aos 85 anos, Tarcísio Meira morre vítima de Covid-19. Tarcísio Meira faleceu nesta quinta-feira, dia 12, aos 85 anos de idade. O veterano ator foi vítima de complicações da Covid-19 e estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 6 de agosto. A informação foi confirmada pela revista Quem. Considerado um dos maiores atores da dramaturgia, Tarcísio nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Ele começou carreira artística no final dos anos 50, no teatro, em peças como Chá e Simpatia, e Quando as Paredes falam, ambas em 1957. Tarcísio estreou na TV Tupi, em 1959, no teleteatro Noites Brancas. Dois anos depois, contracenou pela primeira vez com sua esposa Glória Menezes, em Uma Pires Camargo, em 1961, de Geraldo Vietre. Os dois se casaram no ano seguinte e tiveram seu único filho. Tarcísio Filho nasceu em 1964. Infelizmente, esse grande ator é uma perda para todos nós. Deixo aqui os meus sentimentos para a família. Desde o início, o quadro do Tarcísio inspirava bem mais cuidados do que o quadro da sua esposa Glória Menezes. Ao que tudo indica, Glória Menezes está se recuperando muito bem. Não esqueçam de avaliar o vídeo e deixem aqui abaixo o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima.